De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Vendirei o Senhor Deus em todo o tempo Seu louvor estará sempre em minha boca Minha alma se gloria no Senhor Que ouça os humildes e se alegre De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Comigo engrandecei o Senhor Deus Exaltemos todos juntos o Seu nome Todas as vezes que eu busquei Ele me ouviu E de todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Contemplai a sua face e alegrai-vos E vosso rosto não se cura de vergonha Este infeliz Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido De todos os temores me livrou o Senhor Deus O Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salvar Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor Prova e vê de quão suave é o Senhor O Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus De todos os temores me livrou o Senhor Deus Amém 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 Amém